Se você é fã de Senhor dos Anéis, você já deve estar sabendo que Magic the Gathering, um dos card games de maior sucesso no mundo, vai lançar uma nova coleção que se baseia nas histórias dos livros de Senhor dos Anéis. Essa coleção vai trazer 281 cartas regulares, só que contando com as versões alternativas e promocionais, a coleção passa de 400 cartas ao todo. E por isso, hoje eu vim aqui tentar iluminar os seus caminhos se você quiser colecionar essas cartas. Nesse vídeo eu vou falar quais tipos de produtos vocês vão encontrar nessa coleção, quais tipos de cartas e em quais produtos vocês vão encontrar essas cartas e também algumas cartas promocionais que vão ser um pouquinho mais difíceis de você encontrar se você quiser ter a sua coleção completa. Começando pelo produto mais básico que você pode encontrar, a gente tem o Starter Kit, que é basicamente o que o nome diz. Se você não joga Magic ou se você parou de jogar Magic há muitos anos atrás, o que é o caso da grande maioria da galera que foi adolescente na época que os filmes foram lançados, na época que o Senhor dos Anéis virou moda aqui no Brasil, esse é um produto ideal para você voltar a jogar ou começar a jogar Magic. Nele você vai ter dois decks completos de 60 cartas prontos para você embaralhar e já jogar com algum amigo ou amiga. E o importante dizer também que se você já joga Magic e se esse produto não é um produto ideal para você, já que você não é um jogador ou jogadora iniciante, neste produto vão vir duas cartinhas exclusivas que estão aí na frente, que é o Aragorn e Arwen casados e uma das versões aí do Sauron. Então, se você não conseguir pegar esse produto, você ou vai ter que comprar essas cartinhas avulsas aí em alguma loja de Magic, ou você vai ter que dar outro jeito de arranjar essas cartas que só vêm nesse produto. Não são cartas de Power Level alto. E esse produto provavelmente é um produto que vai ter bastante impressão, né? Então vai ter bastante desse tipo de produto no mercado. Então eu acredito que, apesar de ser cartas exclusivas, não serão cartas tão caras. Seguindo em frente, nós temos um produto chamado Draft Booster, que é basicamente um booster, é um pacotinho de 15 cartas, onde normalmente, nesse pacotinho, você vai abrir uma carta rara ou mítica. E nesses pacotes de drafts, que são, o nome dele é Draft Booster, é porque ele é voltado para um formato de jogo chamado Draft. Nesse pacote, você não tem muitas chances, ou praticamente nenhuma chance, de abrir cartas especiais. Diferente dos 7 Boosters, que é um tipo de pacote recente, né? Lançado há poucos anos atrás, com o intuito da galera que não quer gastar muito dinheiro, mas também não quer jogar o Draft e quer abrir um pacote com cartas legais. Nesse pacote aqui, nesse tipo de booster, você pode abrir cartas Full Art, cartas Foil, cartas de Arte. Então você pode abrir uma série de cartas diferenciadas, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas normalmente não vem as versões mais legais das cartas. Então você pode abrir versões legais das cartas, tem a chance de vir mais de uma carta rara ou mítica nos boosters, mas ainda não é o pacote que vem as cartas mais legais. O pacote que vem as cartas mais especiais são os Collector Boosters, ou Boosters de Colecionadores. Aqui sim, você vai ter a chance de abrir cartas muito especiais, inclusive uma carta que só vai ter uma impressão na coleção toda, e eu vou falar dela mais pra frente. Existe mais outro tipo de pacote também. Eu sei, você deve estar pensando, meu Deus, como esse jogo tem tanto produto diferente? E eu não falei nem metade ainda dos produtos. A gente que joga esse jogo há muito tempo concorda com você. Tenho certeza que o pessoal que joga vai deixar nos comentários que concorda com você. Nós temos o Jump Start, que é uma forma bem diferente de se jogar o Magic. A proposta desse pacote é que você compre dois pacotes e abra esses pacotes pra poder misturá-los e montar um deck e jogar na hora. Cada pacote desse vem com um tema. E esses Jump Starts vão adicionar, acredito eu, mais cinco ou dez cartas novas para o jogo. Todas as outras são reprint. Então, Jump Starts é um pacote que normalmente não vale muito a pena você comprar. Se você quiser só colecionar e não jogar, e não ter a experiência do jogo, vale mais a pena você tentar procurar essas cartas que vêm no Jump Start em lojas avulsa ou com outros jogadores ou colecionadores. Passando pra frente, temos aí o Bundle, que é uma caixona que vai vir com oito, sete boosters, né? Que são os boosters que vêm com um pouco menos de carta, mas são um pouco mais legais, né? Eles vêm cartas mais legais do que o Draft Booster. Eles vêm com quarenta terrenos básicos, tá? Vinte são tradicionais e vinte são foil, né? Aqueles que brilham. E ele viu uma coisa muito legal que pra mim é algo que sempre vale muito a pena comprar o Bundle, que se você é colecionador, você vai querer, que é o dadinho, o Spin Down, né? De vinte lados. Lembrando que esse dado, ele não serve pra jogar RPG, porque os números, eles são seriados, né? Eles vêm um atrás do outro certinho, e eles não são aleatórios, né? Igual num dado de RPG. Então isso aqui a gente usa muito mais pra marcar vida ou pra utilizar ele como marcador de alguma forma no jogo, mas esse dado especificamente tá muito lindo. Fora os terrenos, né? Você tem aí essas artes maravilhosas, e você sabe que metade desses quarenta terrenos que vêm aí vão ser terrenos que vão ter a qualidade de foil, ou seja, vão brilhar. Lembrando que lá pra julho, dia sete de julho, eles vão lançar o Bundle Gift Edition, que nada mais nada menos é a mesma coisa lá que o Bundle, mas ao invés de o set booster, ele vem com o Collector Booster, aquele boosterzão mais bolado com muitas cartas incríveis. obviamente, ele sai um pouco ou talvez muito mais caro do que o outro. Mas pra quem é colecionador, vale bastante a pena. Inclusive, vem com dados diferentes, né? Bem especiais. Por último, mas não menos importante desses tipos de produtos selados, nós temos os decks de Commander. Os decks de Commander, Commander é um formato de Magic, onde você joga com um deck de cem cartas, e uma delas é o seu Comandante. A gente em breve vai ter a lista desses decks, e eu vou analisar aqui no canal. Então, se você tá chegando agora, tem mais interesse em saber sobre essa coleção, já se inscreve pra não perder os conteúdos que eu tô trazendo quase que diariamente aqui pra galera. E esses decks são principalmente pra quem tem interesse, tá? É em jogar o Magic the Gathering, não só colecionar. Apesar de, essas cartas, elas não fazem parte da coleção principal, mas essas cem cartas vão vir com ilustrações, com novas imagens, mesmo as cartas que são antigas no Magic, que são reprints, que a gente chama, elas também vão vir com ilustrações novas, ilustrações baseadas nas histórias dos seus anéis. Então, se você realmente quiser colecionar, assim, é muito legal você ter essas cartas também, ou pelo menos as cartas principais, que a gente chama de comandantes, ou as cartas icônicas dos personagens principais. A gente vai ter bastante personagem na coleção principal, mas também esses mesmos personagens tendo cartas diferentes dentro desses decks. Então, ao todo, vão ser quatro decks. A gente vai ter o deck dos Cavaleiros de Rohan, com a Elwyn como comandante principal. A gente vai ter o deck de comida e fellowship, e, enfim, sociedade aí, que vai ser o Frodo e o Sam, como comandantes principais. A gente vai ter o deck de elfos, o conselho élfico da Galadriel, como comandante principal. E, por último, as hostes de Mordor, com o Sauron sendo o comandante principal. Agora, vamos falar sobre as diferentes versões de cartas. Como eu falei, essa coleção tem 281 cartas na coleção principal. E aí, a gente vai ter as cartas extras de Commander, e vamos ter as cartas extras de versões que são iguais à da coleção principal, só que de versões alternativas. O primeiro tipo de versão alternativa é a versão Full Art. Ela, basicamente, é a mesma carta que vai ter na coleção, só que a borda dela é estendida. Eu, particularmente como colecionador, eu prefiro ter essas versões. Mas lembrem-se que esse tipo de versão sempre vai ser uma versão mais cara do que a versão normal. Outra versão muito legal são as versões com frame do anel. Aí, nessa versão aqui, a gente vai ter 30 cartas da coleção principal escolhidas ali a dedo, tá? Pra ter essa versão no frame especial do anel. São cartas que, dentro da história do Senhor dos Anéis, esses personagens tiveram algum contato ou, de alguma forma, foram influenciados ali pelo poder do anel. Então, são 30 cartas nesse frame especial. Esse, até pra colecionar fácil. Mas, lembrando que algumas dessas cartas provavelmente vão ter o preço mais elevado por serem cartas de um power level, né? De um poder um pouco maior do que as outras. Outra versão incrível dessa coleção são os Nazgul, tá? A gente tem, né, na versão original, nas cartas originais, um Nazgul apenas, que é esse primeiro. tanto que, aqui embaixo, a gente pode ver, embaixo da carta, a numeração da coleção. Ele tem a numeração 100. Todos os outros são 332, 333, e assim por diante. Por quê? Porque a gente vai ter uma versão do Nazgul original da coleção e outros oito Nazgul vão ser alternativos. Isso vem pra trazer um flavor especial pra coleção, já que eram nove cavaleiros ali, espectros do anel, né? Os nove reis-homens corrompidos. Então, teremos aí nove versões diferentes da mesma carta com artes aí diferentes pra representar cada um Nazgul diferente. Mais uma versão completamente alternativa e que traz uma novidade bem legal pro Magic são as cartas de cena. E aí você pergunta, ué, Thiago, mas essas são as cartas full art, com arte completa, né? Sim e não. Essas cartas, elas são cartas full art, só que diferente das versões full art que são a mesma ilustração apenas com a borda, né, expandida, essas elas têm uma ilustração completamente diferente que quando você junta essas cartas elas vão criar um panorama. e vão ser diversos panoramas aí nessa coleção. Então, essas cartas aqui elas estarão dentro das 281, as versões dela. O Frodo, o Bilbo, o Gandalf, todas essas cartas vão estar entre as 281. Então, se você quiser colecionar, ah, eu quero colecionar só as cartas normais, beleza. Ou, de repente, talvez você esteja pensando igual a mim, eu não sei se quero colecionar todas as cartas de Sous-Aneis. mas, essas artes aqui, essas cartas que formam artes, isso, com certeza, eu vou querer colecionar. Mais uma versão especial de cartas convencionais são os terrenos full art. Assim como a gente tem as cartas que são full art, com a sua ilustração, né, expandido, a gente tem os terrenos que tem esse conceito também de ilustração maior, só que ao contrário das cartas normais, que são a mesma ilustração, os terrenos ele tem uma proposta de ilustração diferente. E aí, a gente vai ter os cinco tipos de terrenos do Magic, cada um trazendo duas ilustrações baseada nas ilustrações dos livros, né, onde Tolkien apresentava os mapas ali da Terra-média. Então a gente pode ver, assim, cada terreno, né, dando enfoque a uma parte ali. Às vezes, essas partes até se repetem. A gente pode ver Rohan aqui na planície e Rohan também na ilha. Mas a ilha tá mostrando muito mais, né, que a baía de Belfalas, o mar de Belegeir, não sei se é assim que se fala, se não for assim, deixe nos comentários a forma correta de se falar. Temos aqui o pântano, né, com Mordor, montanha, com as montanhas brancas, Gondor, as montanhas nevoentas, se eu não me engano, enfim. E aqui, né, as florestas, né, então tem aqui a floresta antiga, Mirky Wood, enfim. Essa é uma versão também especial de terreno que elas só vão vir nos Set Boosters e nos Collector Boosters. Então, se você quiser conseguir, né, isso pra sua coleção, você tem que ir naquele produto específico, que é o Set Booster e o Collector Booster. Sendo que o Collector Booster, normalmente, é garantido que você abra essa versão. No Set Booster, você pode abrir, não é garantido. E agora, nós chegamos na parte dos cards especiais. esses aqui, galera, se vocês quiserem colecionar, vocês vão ter que desembolsar uma boa grana pra conseguir elas. Ou, apenas contar com a sorte. Muita sorte. Primeiro, eu vou falar sobre as versões do Sol Ring. Sol Ring é uma carta muito icônica do Magic, que ela é muito utilizada no formato Commander, que é, hoje, o formato mais jogado de Magic the Gathering. Então, basicamente, todos os decks praticamente de Commander usam essa carta, usam o Sol Ring. E aí, por ter essa característica de ser uma carta icônica pro Magic, eles transformaram ela na skin Dois Anéis. Então, a gente vai ter uma versão do Anel dos Elfos, que são três, a versão dos Anãos, que são sete, e a versão dos Humanos, que são nove. Cada uma com a sua ilustração diferente e a língua, né? Isso aqui, galera, existe um pequeno problema, um pequeno problema, tá? Por quê? A versão, você pode conseguir, tá? Uma versão, as versões disso aqui, tá? É, não foil e a versão foil, tá? Só que vão ser cartas de printagem, né? Extremamente pequena. Os Anéis Elficos, e a gente só vai conseguir isso nos boosters de colecionador. Os Anéis Elficos, a gente vai ter três mil impressos no mundo todo que não são foil e não são serializado e trezentos foil e serializado. No mundo todo vão haver trezentos dessa versão aqui. No, 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 dos Anãos, são sete mil não foil e não serializado e setecentos, né, foil e serializado e dos Homens vão ser nove mil não foil e não serializado e novecentos. Isso fazendo a alusão, aí, obviamente, ao número dos Anéis pra cada, né, pra cada raça ali. Então, isso aqui, gente, vocês entendem que no mundo todo isso vai ser muito difícil de se abrir. Se você abrir uma carta dessa, você vai ter muita sorte. Então, provavelmente, se você quiser uma carta dessa pra sua coleção, você vai ter que desembolsar uma boa grana. Mas, não pense que essa vai ser a carta mais cara da coleção. A gente tem um fortíssimo candidato a ter uma carta mais cara de toda a história do Magic The Gathering. E sim, estamos falando do Um Anel. E, obviamente, eu não estou falando dessa versão. Essa versão aqui, ela vai estar normalmente, você pode abrir essa versão normalmente em Draft Booster, Set Booster, Collector Booster. Essa versão aqui é uma versão corriqueira, pode ser aberta em qualquer tipo de material. Porém, essa versão serializada, também ali, escrito ali em élfico, essa versão aqui, ela só vai ter uma cópia no mundo todo. Vocês têm noção do que é ter apenas uma cópia de uma carta no mundo todo para um jogo que é extremamente apelativo para o colecionador e que é sobre uma história que é uma das histórias que é mais ricas e apelativas para o público nerd, geek. Vocês têm noção? Só para vocês terem uma ideia, um jogador, um ex-jogador de futebol americano que é fã de Magic The Gathering. Ele ofereceu meio milhão de dólares para quem abrir essa carta porque ele quer comprar essa carta e ele ofereceu por meio milhão de dólares. É isso. Só teremos um. E aonde que eu acho isso, Thiago? Ele só vai poder ser encontrado nos Collector Booster Box. Nos Collector Boosters, né? Os boosters de colecionadores são os boosters mais caros. só vai existir um no mundo todo e meus amigos é isso. Se você quiser colecionar essa carta você vai ter que desembolsar um dinheiro absurdo ou ser uma pessoa muito sortuda. Muito sortuda. Vocês acham que acabou as cartas especiais? Não. Não acabou. Ainda temos algumas cartinhas especiais que você vai poder abrir se você comprar alguns tipos de produto. Por exemplo, a Box Topper é uma versão de cartas que já existem no mundo do Magic não são cartas exclusivas dessa coleção então em tese elas não fazem parte da coleção principal mas elas estão vindo com ilustrações incríveis e eles colocam elas como se fosse uma skin diferenciada baseado na história que eles estão falando ou seja do Senhor dos Anéis então nós temos aqui dois exemplos dessas Box Toppers que é The Party Tree e Valley of Gorgoroth que ali embaixo você pode ver no subtítulo o nome das cartas que elas representam a habilidade a mecânica tudo que elas fazem é igual a única coisa que vai mudar é a ilustração o nome principal também muda e provavelmente algumas delas vão trazer o texto um flavor text que a gente chama um texto de história falando um pouco da história ao todo vão ser 30 dessas cartas e como você consegue elas? é comprando uma box por isso que o nome é Box Topper você vai ganhar um boosterzinho fechado dentro desse booster vai vir uma carta só que pode ser uma das 30 cartas essas cartas esses boosters vão vir dentro das caixas então toda vez que você comprar uma caixa fechada de booster seja ele draft set booster ou collector você ganha uma Box Topper além disso você tem uma outra carta promocional para quando você compra uma caixa de boosters também que é Lorien Brute ou Brook enfim acho que sei lá traduzindo aqui mal e porcamente para Broche de Lorien Lorien que é uma carta que também já existe no Magic é um equipamento Trail Blazers Boots que está aqui o nome embaixo só que essa carta é uma carta promocional especial normalmente essas cartas não são muito caras principalmente essa carta aqui Trail Blazers Boots não é uma carta tão forte assim no Magic é uma carta boa mas não é uma carta tão jogada e tão forte então pode ser que essa carta não fique muito cara e você não precise comprar uma box para conseguir ela você pode comprar de outros jogadores ou de lojas por um preço talvez até acessível mas se você quiser garantir o ideal é que você realmente compre uma box e compre ela o quanto antes mais cedo porque normalmente essas promos elas são limitadas então se você quiser ter a coleção incompletinha é bom correr atrás e para fechar vem aquelas promos que você só vai conseguir ou participando de eventos especiais de Magic ou competindo em eventos profissionais de Magic a primeira dupla de cartas aí é Gandalf Friend of the Shire e Caras Galadon o Gandalf ele é uma carta que tem na coleção principal você consegue a versão dela com outra ilustração mas essa é uma ilustração especial em comemoração a animação que teve se eu não me engano acho que nos anos 70 é a mesma ilustração meio que remasterizada do cartaz dessa animação mas você pode ter essa carta na versão do Gandalf normal só que o Caras Galadon que é uma versão é uma roupagem é uma skin de carta que já existe no Magic ela a gente só vai conseguir nesse evento esse evento é o evento do Command Fest que vai rolar aqui no Brasil lá no fim de julho então a sua participação provavelmente vai garantir essas duas promos agora se você for um jogador de Magic competitivo e muito bom você pode ganhar essa versão alternativa de Gandalf the White então todos os competidores do Pro Tour que vai acontecer em breve vão ganhar a versão não foil e o top 16 os 16 melhores jogadores vão ganhar a versão foil lembrando que terão em tese apenas 16 cartas dessa no mundo então você pode conseguir o Gandalf the White normal mas se você quiser ter a coleção completa você vai ter que ir atrás de um dos top 16 melhores jogadores do mundo para convencê-lo a te vender essa carta e aí por último mas não menos importante também temos uma versão do Saruman of the Many Colors que é uma promo para quem vencer um evento chamado Story Championship que vai acontecer entre agosto do dia 5 ao dia 13 então você vai ter que ir numa loja levar um deck competitivo competir contra vários outros jogadores para tentar levar essa carta mais uma vez essa carta tem na versão padrão da coleção só que essa versão aqui com essa ilustração uma versão foil só vai ter nessa versão promocional para esses ganhadores desse torneio então essa no caso vai ter um pouco mais no mundo porque basicamente toda loja é cadastrada no sistema da Wizards né que vem de Magic basicamente tem a opção de fazer praticamente todas elas tem a opção de fazer esse evento então todas elas vão receber pelo menos uma carta dessa então a gente vai ter algumas diversas versões aí no mundo não acredito que seja uma carta muito cara você pode tentar comprar aí se não quiser jogar se não for um jogador ou jogadora pode tentar comprar de algum vencedor desse Store Championship eu sei que é muita informação eu sei que é muita coisa até para quem joga Magic eu tenho certeza que várias pessoas que assistiram esse vídeo também jogam Magic e podem concordar comigo aí nos comentários até para a gente é muita coisa é muita informação é muito produto e às vezes é difícil realmente de entender tudo mas se ficou alguma dúvida se você tem alguma questão que você quer tirar deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo para poder ajudá-los quem sabe a sua dúvida pode até virar um novo vídeo aqui no canal eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo espero muito que vocês estejam gostando dessa coleção eu estou particularmente muito animado quero muito colecionar várias coisas dessa coleção em breve vou trazer para vocês diversos unboxings de vários desses produtos que eu mostrei aqui então se você não quer perder esse conteúdo se inscreve aí no canal não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau